A pandemia do coronavírus torna os sepultamentos e cerimônias ainda mais dolorosas. Quando há uma morte suspeita pelo Covid-19, as funerárias precisam tomar as precauções necessárias, tanto para os seus colaboradores e familiares do morto. Em Barretos, fomos numa empresa especializada que já providenciou dois enterros para a doença. Desde a retirada do corpo até o manuseio do caixão, os profissionais utilizam de equipamentos de segurança. Além de máscaras N95 e luvas, o profissional usa um macacão descartável como esse, que pode ser aberto só quando for utilizá-lo. Após certificar que está com todos os EPIs, o colaborador envolve o corpo do cadáver neste saque impermeável. Depois disso, o caixão é lacrado. Nós estamos seguindo todos os procedimentos que foram passados para nós através de todos os órgãos, tanto municipais, estaduais e federais. É um trabalho bem complexo, que exige muito cuidado, porque nós estamos lidando com vidas. Então, nós adotamos todos os procedimentos de segurança e dentro de toda a legislação, nós fizemos o sepultamento e o recolhimento dos cadáveres com suspeito e os dois que já teve confirmado. Se o paciente morrer por conta do Covid-19, as organizações de saúde recomendam para não fazer o velório. O corpo já é sepultado, caso a família possuja azigo. Se a família já possui o seu jazigo, ele é enterrado ali mesmo, o jazigo da família. Essas circunstâncias que a gente tem visto na televisão também é corriqueira. Em São Paulo já se trabalhava dessa forma, essas aberturas de vala em grande quantidade, em escala. O que ocorre é que, com essa pandemia, eles aumentaram um pouco mais as valas para enterrar, mas o próprio saco já segura todo tipo de contaminação que possa houver em contato com terra ou com alguma outra coisa. Isso já é vedado quando se coloca dentro da embalagem especial. Tiago orienta que, em virtude da pandemia do coronavírus, os velórios na cidade, mesmo que a pessoa não tenha morrido pelo Covid-19, a recomendação é que não haja aglomeração nos velórios. Tem essa recomendação e nós estamos orientando os familiares, se possível, fazer o velório o mais breve possível, com no máximo, acho que seis pessoas por sala ali, e aí entra um pouco, sai um pouco. Nós estamos dando toda a orientação. Tudo que a vigilância, todos os departamentos responsáveis têm nos passados, nós temos orientado os familiares para que possam proceder de uma forma conjunta para que a gente possa vencer essa pandemia. Legenda Adriana Zanotto